E descobrindo uma brincadeira nova, especula tudo o que pode sobre as mulas machadeiras. Conversa horas com o Diogo, nosso especialista em andamento de moares. Como é que consegue fazer machar essa mula, andar com chozango assim? O que encanta mais, seu João, a gente entende observando o corpo dos dois. Ele vai aos tranquitos, como dizem aqui, soqueando na cela. Como já vimos, muitas vezes, para acompanhar, tem que entrar num galopinho. Já Diogo só maneia o quadril. Um sacode, pois a mula é boa de cômodo. Vem de cruzamentos que favorecem a marcha, ao contrário dos moares só de serviço de antigamente. Com água na boca, seu João não esconde o desejo de experimentar. Apeia do crioulo, cavalo símbolo do Rio Grande do Sul e sobe na mulinha. Mas nessa eu vou a São Paulo. Caminha mesmo fora de série. E eu já não me acomodei muito com esse cavalo aqui não. Ah, mas é bom para campo. Vai, vai, isso aqui é uma máquina, é melhor que um alto. O sujeito de viajar é mesmo que está sentado num sofá. Seu João fica, mas com certeza a gente leva uma compreensão que tivemos nesses dias de convívio. Se me perguntarem o que um tropeiro mais faz, já posso responder. Amigos. E o dia que vierem para cá, temos as ordens aí. Tudo bom para o senhor. Tá, muito obrigado. Dá de presente para ele, de sair de um risadão daquele, que ele gostou de tomar. Pô, senhor, não esqueça. Ele está prendendo já. Ele vai levar lá para São Paulo, isso aí, senhor. É, ele tem que levar, não é? O senhor dá para imitar ele, senhor Toninho? Ah, mais ou menos. Como é que é, senhor Toninho? Essa não é eu, né? É, ele tem que levar, não é? O ciclo das mulas acabou, mas o tropeirismo dá sinal de vida. No Rio Grande do Sul, praticamente em toda a cidade, há grupos de preservação cultural. Mantém as tradições gaúchas, das quais fazem parte os costumes tropeiros. Por quase uma semana, nós tivemos a hospitaleira agradável companhia dos cavaleiros do Planalto Médio. É um grupo de passo fundo, que tem como inspirador principal, o poeta, o trovador. É, ele tem que levar, não é? T regulatory zarandade program? Obrigado.